Música Olá, bom dia! Bom dia! Hoje nós estamos aqui para apresentar mais um Jornal da Manhã. Hoje iremos falar sobre o citoplasma e suas composições. Isso mesmo! Você sabia que o interior das células vivas é preenchido por um líquido gelaxinoso denominado citoplasma? Mas depois ficou reconhecido como citoplasma. O citoplasma corresponde ao espaço ocupado pelo citoplasma, que usualmente aloja em inúmeras estruturas as organelas celulares. Você sabia que as células eucarióticas são muito maiores do que as procarióticas? Sim! Elas medem 20m e 31m de comprimento e nas células animais, as células vegetais, medem cerca de 100m e 1m de comprimento. Por isso, vamos dar um laboratório de pesquisa para saber mais sobre o assunto. Vamos começar falando sobre o retículo endoplasmático. Estamos aqui com a nossa cientista Ana Valéria, que todos sabem que também existem nas células vegetais hiperaxomos, que são organelas presentes em todas as células eucarióticas, que se parecem muito com os lisossomos, mas diferenciados pelo conteúdo enzimático e hiperaxomos, que também são responsáveis pelos aminoácidos e ácidos gráxicos. Bom dia! Como já sabemos que a célula tem algumas organelas citoplasmáticas, hoje vamos explicar um pouco sobre cada uma delas. Estamos aqui com a cientista Kézia. Dentro do citoplasma, contém algumas organelas, por exemplo, o retículo endoplasmático, o complexo de Goldin, libossomos, hiperoxissomos e o vaculo. Também temos o lisossomos, uma organela membranosa com formato esférico e que contém enzimas digestivas. Sua principal função é a digestão de partículas fagocitadas por certas células. Voltamos aqui com a cientista Ana Valéria. O retículo endoplasmático é uma membrana estruturada, foi elucidada por um microscópio eletrônico. O retículo endoplasmático possui inúmeros ribossomos e outros tipos de organelas aderidas. O retículo endoplasmático é uma membrana estruturada, foi elucidada por um microscópio eletrônico. O retículo endoplasmático é formato com vários grupos de sacos, a estratégia de empilhar. O retículo endoplasmático é um setor de impacto e extensão de produtos. Tem muitas células, esse papel, esse papel cabe ao sistema todo. E sua principal função é receber, é recebação de poder, de poder, de poder, de poder. Seu principal papel é receber. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Sônia, até a esquia com vocês aí no estúdio. Sônia, por exemplo, é uma região presente nas células animais e nas células vegetais. E também por onde se direcionam os microtúbulos que formam o citoesqueleto. Nas células que não têm cetossomos, os microtúbulos se formam a partir de uma zona de defesa. Temos também o cloropato, que são organelas celulares que ocorrem por meio de reação da fotossíntese, que utilizam a energia luminosa para a produção de moléculas orgânicas. Sim, essas estruturas são muito importantes, pois são responsáveis pela produção das águas verdes e das plantas. Bom dia. Isso mesmo. Mas também temos estruturas celulares sem membranas. Exemplo, os ribossomos. Os ribossomos orgonóides sem membranas é constituído, participam das proteínas das células. São algonulos que são constituídos também por RNA. Os ribossomos são formados por duas subunidades, diferente peso molecular. Bom dia. Estamos aqui com a cientista Jéssica. Bom dia. Também tem o citoesqueleto, proteína dispersa no citosol, que forma longos tubos e filamentos que entrelaçados formam uma espécie de rede. Essa rede permeia todo o citoplasma e essa rede proteica é chamada de citoesqueleto. Então é isso. O nosso Jornal CEP está acabando por aqui. Tchau, tchau. 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 Aleluia, senhor.